salve salve rapaziada Tony Vieira na área hoje de Uauau aqui ó Fabrício Pesca Johnny mas não é o Hoffman não é Johnny Costa olha aí Stephenson rapaz esse homem é gaiato esse homem é gaiato na última pescaria foi o que mais pegou peixe olha aqui olha aqui ele tá contra o sol mas vem mais pra cá olha aí quem tá aqui comigo aqui ó seu Domingos tá galera olha aí primeira vez aqui fazendo aventura com a gente ali ó tá Marcos Aurélio né meu filho Juan ali rapaz agora vem um cara todo estiloso ali parece que ele vem desfilando lá vem ele ali ó presta atenção rapaz meu amigo Mesquita nosso brother aí primeira vez pescando com a gente de caiaque né e aí Mesquita expectativa para hoje muito top tá expectativa para mais tarde aí bastante peixe Rio Uauau daqui a pouco nós estamos ali chegando no o encontro do Rio Uauau com Cauamé vamos fazer aquela pescaria diurna e noturna especialmente para você curte aí compartilha comente tá deixa o seu like e vamos a pesca olha aí olha aí olha aí olha aí pessoal meu primeiro meu primeiro Tokuna de hoje e isso aí é porque teve neguinho que ia colocar ia me colocar no bolso ó ia me colocar no bolso olha aí olha aí e aí e aí e aí e aí e aí que eu quero ver rapaz olha só um paquinho aqui top calma aí 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 tá se enrolando até na no rapaz o bicho ele tá cheio olha ele tem um ele tem um bicho aqui dentro dele ó tem um bicho aqui dentro dele é barato é barato é barato é barato aí a barata que tava aí ó tendo eu tô com aré e aí peguei ainda tem outro tem um filhote dela aqui ainda aqui ó ó tá esse negócio aí e o cunara é um peixe bom né pessoal mas infelizmente tem esse pequeno problema e é que ela é e aí e aí e aí e aí e aí e aí é ó e aí e aí e aí e aí a lei do rio não é essa fase Cuidado, olha aí, cuidado aí na frente aí Deixa eu tirar ele daqui agora, bora soltar Bora soltar o bichão Aí, top Show de bola, um patinha Ei, Johnny Hoffman Isso aí tá top Vamos lá, vamos lá Solta o bichão, vai pra vida Aí, vai embora Aí, ó Já tá vazarado Se já acundar Olha as pedras, olha as pedras Show Show de bola Aê Vai aqui, ô bichão Vai embora Cadê meu alicante? Cadê meu alicante? Uma bigudinha top, show de bola Essa daqui vai se virar, piso puta Garanciar já tá aqui, pessoal Vou passar por aqui Patinha Na área Show de bola Pera aí que eu vou já ir contigo aí, Domingos Olha aí, turma Patinha aqui Show papai Vamos juntos É nóis Fim Fim Gata Fim 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 Pegou do outro lado Pegou ali Olha só filha da mãe Veio bem aqui Olha o tamanho Já com dá Rapaz o seu domingo Está devendo mais do que Quando a gente pensa que vai pegar Algo bacana Olha o que vem Um jacinho dá Pensa no jacinho dá bonito Olha só a coloração dele Rapaz meu amigo Você é o cara mesmo Vai que bora Faca aí Tô de bola A ver Aí Tá bom já Oh papai, pegou Pegou É bichão Olha o pacazão aqui Ele está quase para escapar Calma, calma, calma Pode manhar, pode fazer o que quiser Ah Fabrício Olha aí Fabrício Pesca Ah, está na mão Olha aí, muchacho Que show Ah, o pai está ligado Não, porque eu estava olhando para o meu Eu estava olhando para o meu Aqui Rapaz, na rua É bonito, olha Vai ver Opa, mais outra bichinha Mais outra bichinha Mais outra bichinha Escapou 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 Escapou